E aí pessoal, sou o Lucas e nesse pessoal de Castlevinha Symphony of Light episódio 21, falta exatamente 9% para a gente conseguir os 100% para vocês do jogo, rapaz, tá quase mano, tá quase, tô sentindo, tô sentindo a vitória. Ah, sabe aquele item que a gente pegou aqui, cadê, Cat Isle Circle, aumenta o HP, recupera o HP por dama de gato, dama de gato, é isso aqui, se eu conseguir matar ela aqui, seria bem útil, morto? Mas tá, se tá com fogo, gente, deixa eu mostrar, bendito, entende, dama de gato, isso aqui é dama de gato, e eu recupero bastante dama ainda, hein. Rapaz, santo moncego Batman, e eu sei o nível 43 ainda, eu acho, né, eu não lembro que nível que ele estava, vejamos. Rapaz, santo moncego Batman, eu sei o que vai conseguir os 100% mesmo, mano, é, só por ter uma manção, eu nunca consegui, nunca consegui os 100% nesse jogo. Porque eu tinha esquecido algumas coisas, daí eu tinha abandonado e, ah, daí eu fiquei puto. Ah, vamos pegar o car, aí o bagulho? Vem cá, me dá o dama em mim, me dá o dama. Valeu. Você recupera o HP pra caramba com isso, rapaz. Meu Deus, jura. Oh, sério? Me dá água dentro logo. Ok, eu vou usar a minha breaker, eu tô com preguiça, cara. Spy, ah, Spy Breaker. Eu tô com uma puta preguiça de usar a transformação de moncego. E aí, agora eu posso tirar, equipar o Warhammer. Quantas defesa a gente tem? 41! Ah, fica aí. Por que você já cooperai HP? Biseu. Karma coin, sai daqui, bruxo. Resistência, raios. E provavelmente, é, provavelmente aqui que vai ter o super chefe que eu parei há 200 episódios atrás. Ok, aqui tem uma barbaridade e uma poção que eu acabei pegando. Na real, tá faltando um item, né? Não, é, isso aqui eu pego depois. Só que, tá faltando isso aqui, cara. Então, o chefe que eu sempre vai derrotar aqui, vamos dar o item, de verdade. Que é o nosso último item, se não me engano. Ainda não vai fazer o meu efeito? Que absurdo. Que absurdo. Que absurdo. Que absurdo. ali em cima ainda, sobrando. Não, não tem mais pra fazer um efeito. Ok, maior expansão de vida, com menos 300 que não tivesse muita, né? Ow! Frowns in Health? Metade? Metade... um gelado aqui? Rapaz, esse lugar aqui tá dando lag, hein? Ah, vamos ao... o lobo... ah, não adiantou nada. Troção de força... Aqui, obviamente, tem alguma coisa, né? Morre de... eles não conseguem o covarde, o arucard que a gente tinha anteriormente. Aumenta a nossa defesa em 5, que é bem inútil. Porque a gente consegue 15 de defesa com isso aqui. Morando uma... é, tem coisa ali na direita ali, depois do save que eu acabei deixando pra trás. Eu vou ter que ver isso aqui depois, senão eu esqueço. Porque eu lembro de uma vez que eu acabei esquecendo a mesma coisa, cara. É, vai ter um... vai ter um surf aqui, né? Mano, o que que era errado com o Sasara aqui? Porque o Sasara não tem nada, mano. Não tem nada aqui, né? Nada, né? Nada. Vou chamar uma fada e falar alguma coisa. É, aparentemente, a gente... tá sossegado no momento. Que diamante! Entende que a gente nunca vai vender. Vamos salvar, né? Porque vai ter um chefe. E eu lembrei de dar F1 depois de acabar o episódio passado, então... sossegado. Ok, não me diga que o chefe realmente é aquele chefe. Realmente aquele chefe, realmente. Ops. 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 Realmente é aquele chefe. É... É... Golomoth! Nosso chefe... Super difícil... Super difícil, como vocês poderá ver. Mano, a bucket ofirda e a coisa mais overpower. eu já não consegue uma expansão de vida eu tô esquecendo de um item de vrais isso me preocupa muito Ah eu tô esquecendo de um item o isso me preocupa ou se isso aqui me preocupa em me preocupa muito rapaz Rubens Farkat isso aqui a gente consegue o gás beleza agora alguém me explica Rubens Farkat Ah restaura HP com dano de fogo beleza eu tô esquecendo de um chefe rapaz que abre o fundo que absurdo absurdo e absurdo viu tá eu sei que você sempre tem alguma coisa ali depois do save mas pelo que me lembro não tem nada ali né nenhum chefe pelo que me lembro rapaz eu tô esquecendo o item de vrais que eu tô esquecendo o lugar perto da torre do relógio onde a gente entra na bíblia que tá longa com os e aí eu tô aqui eu tô tudo em que é o que eu tô eu tô com uma situação picoriar Ok não estou mais rapaz o local do a baquetez do ano quem eu vou pegar aqui eu tô com uma situação picoriar O Soror estava cabendo, e eu tive que buscar o carregador Meu Deus! A gente já e demordou o save né Lucas Obrigado por ficar recuperando a minha vida então Rapaz, aqui tem gato pra caramba hein Save é pra caber mesmo Será que eu cabo o detonado nesse episódio? Ah, eu acho que sim, porque tipo, falta praticamente nada pra gente fazer então Eu vou me teleportar Pra torre do, torre do relógio não né Aquele lugar, aquela torre ali Onde tem chuva, onde tem caveiras douradas Dourada não né, cor de mijo né Então cortando, a gente vai chegar lá logo logo Vamos pegar o shiitake aqui Então cortando Opa, chegamos aqui no Summers E sorte minha que eu lembrei Bem na meia do vídeo Que eu ia ficar caçando No castelo inteiro Seria bem Mas bem trágico mesmo né Prazer visão Aparentemente é Traca, não É outro local É, no comecinho da subida Aqui né Sim Alô, a gente nunca preencheu aqui Ok então Beleza, temos isso Aliás, a gente não tá com o bagulho, beleza A gente não tá com o bagulho Ai meu Deus Ai que por causa Eu dou uma vez 99 mais ou menos por aí, vamos salvar gente que vai acabar o jogo hoje mesmo, Deus é Pai! E eu parça, não aguenta mais jogar esse castelo, eu sei que vai ir no meio do castelo, então cortando. Ah é, a gente nunca fez essa parte aqui também então, pois é, por enfim, no mapa, eu fiz essa parte aqui? Sim, eu fiz, então cortando, beleza, aqui nós estamos e, ok, eu achei que eu tinha que usar o item né, beleza, espero que tenha, eu sigo 200%, agora vai trocar 12 vezes, beleza, agora foi liberado para nós, beleza, com isso ele vai ter um save ali mais direita e vai ter um corte refeixo aqui, vamos salvar, salvar não né, beleza, vamos subir, tá beleza, agora a gente precisa preencher, essa parte aqui, beleza, agora falta o outro lado, beleza, beleza, agora vamos salvar, é, vou dar 20 minutos, então, então faz, rapaz, hoje eu comecei o episódio falando, nossa, é o episódio 21, vamos salvar agora, realmente salvar? é, deixa eu dar uma olhada no mapa, aparentemente é isso mano, é, fiz o que Deus quiser, espero que aquilo tenha sido 9%, e é aqui a gente preenche esse bagulho aqui, sim, bagulho, sim, eu não sei se dá para punir esse espaço ali em cima, esse espaço aqui sem que ativar, ah, passar, Ah, ela é Alda. Ah, eu não vou retornar para isso, né? Mas tem aqui dentro, então. Você tem feito bem em fazer isso tão longe. Eu esperaria nada menos do sonho de nosso mestre. Então você é o que está controlando Belmont? Sim, eu sou o escuro chamado Shaft. Este mundo deve ser cleansedado na Forge do Chaos. Por que você fez Belmont lord desse castelo? Por centavos, vantos vantos derrotados com poderoso. Mas se dois vantos 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 vantos... Mas o poder de Belmont é supremo entre os vantos vantos vantos. Nenhum outro poderia o derrotá-lo. Exatamente. É por isso que eu o removi como um atleta. Por fazer ele ser o lord desse castelo. Mas o seu plano falhou. É verdade. Vamos ver o que acontece depois de destruir seu lado humano. Ok. Vamos lutar contra o Shaft agora. E a gente demorou 6 horas para a gente fazer 100%. E Shaft é fácil. Não! 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 Você quer dizer que adoro a escuro. Então, vá lá para toda a eternidade. Mas... Mas meu objetivo é feito! O Drácula chegou a purificar esse mundo corrupto com os searing flames de Chaos. A barra. O Drácula chegou a ver. Bem-vindo, meu filho. Faz um tempo. Estava um tempo. Eu não posso deixar você aqui. Você nunca foi um ally de humanos? Você esqueceu o que eles fizeram para sua mãe? Você acha que eu esqueceria isso? Não, mas nem eu seeko retenimento contra eles. Estou utterando o mesmo nonsense? Não importa. Agora é o momento de colocar a sua forte, humanidade e joinha me em remédio este mundo. DRACULA, no nome da minha mãe, eu vou te derrotar de novo. É, alguém pode me explicar, porque Mordor estava com AIM em maiúsculo. Enfim, a gente vai usar o Royal Couch, ele já era. AIMA 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 Aipt AIMA 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 The blood that flows in my veins is cursed. T'would be best for this world if I were to disappear forever. I see. Farewell, then. We'll not meet again. Alucard? Don't you want to go after him, Maria? I'm sorry. I can't let him disappear from my life. It's all right. Go after him. Perhaps you can save his haunted soul. Thank you, Richter. Fare thee well. And yourself, dear lady. E com isso a gente faz essa Ovenian, Symphony of Night, que é uma música extremamente romântica, eu não sei porquê, e eu vou cortar até os créditos acabarem, então. Pois é, até a gente sabe o que a gente realmente fez, é dos anos por cento. Ok, os pregos acabaram, yei. E provavelmente é assim, aquela tela de bzzz-oldi no começo. Me fala do que isso aqui é dos anos por cento. O que é dos anos por cento, eu não quero saber, mas isso aqui foi um detonado, eu fiz tudo. Então, yei, até o próximo detonado que eu vou fazer. Eu provavelmente vou procurar o, aquele, por cento ali, então. Qualquer coisa eu olho na internet. Mas, né, talvez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí Obrigado.